Olá, caros amigos do programa Momentos de Reflexão. Nesse dia 23, vamos meditar no evangelista Lucas, no seu capítulo 12, versículos de 39 a 48, quando nos afirma, a quem muito foi dado, muito será pedido. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ficais certos se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperar, disse. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado e o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e a comer e a beber com os zébrios. O Senhor daquele empregado chegará numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Caros irmãos e irmãs, nós estamos de mais uma narrativa de Jesus, insistindo com os seus discípulos e também conosco nos dias atuais para a necessidade da vigilância e também nos chamando a atenção para as nossas atitudes, que nem sempre somos coerentes com relação àquilo que o Senhor Deus nos confiou ou nos confia nas nossas tarefas diárias. Especialmente as pessoas chamadas a cumprir ou a exercer determinados cargos de confiança. Quando ele afirma a Pedro e diz, né? Qual é o administrador que vai ser fiel? Inclusive essa afirmação de Jesus, ele já sinaliza para Pedro que ele seria o chefe da igreja, o primeiro Papa. Que nós saibamos, através dessa mensagem do Evangelho de hoje, aprender um pouquinho mais sobre nossas atitudes de humildade, de simplicidade diante daquilo que nos toca a viver. E que nós nos sintamos, neste mês, missionários convocados pelo Espírito, como cristãos batizados a viver a palavra de Deus com mais assiduidade. E que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto